Só uma leve esperança em toda a vida, mas nada, disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos existe sim, mas nós nunca a encontramos porque ela está sempre apenas onde nós a pomos e nós nunca a pomos onde nós estamos. A fala poética é de Vicente de Carvalho e nos coloca essa dupla realidade da vida. Por um lado, a felicidade e a busca, a escolha para tentar ser feliz. Por outro, os desafios simbolizados pela angústia que é viver. Vicente de Carvalho passa metade do poema, metade do soneto, as duas quadras iniciais, falando que a vida é cheia de angústias, a vida é cheia de sofrimentos e que, na verdade, nós estamos sempre tentando passar por essas angústias, mas que é difícil. No segundo momento da poesia, porém, ele vai dizer que é possível sim encontrar a felicidade. Ela existe e essa felicidade dependeria também, na fala poética, de uma escolha, já que fazer um trocadilho com a palavra pôr de um verbo, colocar, e pôr um fruto, os pomos. Então, nós pomos onde nós estamos. A gente nunca coloca onde nós estamos, mas deveríamos fazer isso, porque essa felicidade, ela depende também dessa percepção de vislumbrar o momento atual, o momento que vivenciamos como sendo o nosso momento. Nesse sentido, eu gostaria de refletir com vocês com essas duas esferas. A esfera do sofrimento, simbolizado pelo tema como os desafios, e a esfera da felicidade. A esfera do sofrimento, simbolizado como a superação que devemos fazer dos sofrimentos ou dos desafios, e a felicidade como sendo uma escolha. De qualquer maneira, percebam que o tema como está colocado, ele nos propõe uma postura ativa. As duas proposições, a superação do desafio e a escolha da felicidade, significam ou falam para nós de uma escolha ativa, de uma ação que nós devemos colocar em prática. E será que faz sentido isso? Será que, de fato, nós temos alguma possibilidade de escolha na superação dos desafios e, consequentemente, de atingir mais felicidade? Esse é um ponto importante que devemos parar para pensar e refletir. Nós não temos a escolha dos desafios que aparecem. Nem sempre temos. Alguns desafios nós até que criamos, alguns problemas nós até que criamos, alguns obstáculos, no que a gente chama, por exemplo, na terapia cognitiva, de profecia autorealizável. Às vezes, a pessoa tem uma ideia tão pessimista de si que ela se coloca em situações em que provavelmente ela não vai conseguir aquele objetivo, mas ela já se coloca como sendo mais uma sensação de ter prova de que ela não é capaz. Então, a gente chama de profecia autorealizável. Às vezes, nós temos alguma fala mais coloquial, que popularizou um autoboycote. Então, às vezes, os próprios desafios que aparecem na vida, os sofrimentos, os obstáculos, às vezes também são escolhas, embora nem sempre sejam escolhas conscientes. Às vezes, são comportamentos automáticos ou comportamentos que a gente chama na terapia cognitiva de segurança ou comportamentos mais inconscientes, pegando uma fala mais, digamos assim, psicanalítica. Então, existem essas situações, mas tirando essas situações, vamos pegar, geralmente, os sofrimentos que acabam, digamos, aparecendo na nossa vida. Nós não temos um controle sobre a vida. Então, nesse sentido, como nós não temos um controle, o que a gente pode, muitas vezes, é tentar modificar a nossa percepção. Já que nós não temos o controle sobre os fatos da vida, o que a gente pode fazer é manejar como esse fato repercute em mim, como repercute em você. Nesse sentido, superação, muitas vezes, é entendido como sendo um obstáculo que eu pulo e esse obstáculo em ficando para trás, eu não vou ter mais nenhuma repercussão em relação a esse obstáculo. Essa, talvez, seja uma visão muito limitada do que seria superação. Porque, embora fale de um processo ativo, é como se fosse apenas uma atividade de um determinado momento e que eu me livrasse completamente do problema ou do desafio ou da situação. E, muitas vezes, muitas situações, não é verdade isso. Eu queria, portanto, compartilhar uma história que me foi permitido contar de uma jovem que era médica, que é médica, na realidade, mas, naquela altura, ela procurava ajuda porque ela era oncologista. Cuidava, portanto, de crianças com câncer. Era oncologista pediátrica. E cuidava de crianças com câncer. E, naquele momento, a postura dela era muito interessante porque ela era uma pessoa muito dedicada à profissão, muito dedicada aos pacientes. E ela dizia que ela entrava numa luta contra uma doença, ela entrava para defender um paciente para poder vencer a morte. Então, a perspectiva dela era vencer a morte. A morte era como se fosse uma derrota da medicina. Isso foi, durante muito tempo, a sua visão. Essa foi, durante muito tempo, a sua abordagem. Até que, um dia, ela estava para casar. Estava tudo já comprado, tudo organizado. O local da festa, a casa, os móveis. E, infelizmente, o futuro esposo começou com o diagnóstico de câncer. Justamente o diagnóstico que ela tratava, digamos assim, só que em crianças. Ela lutou muito, lutou muito. Foi um momento de muito desprendimento físico, inclusive. Mas, o marido veio a desencarnar. E foi curioso que, em determinado momento, antes da desencarnação, o marido chegou, o futuro marido, no caso, chegou a falar para ela assim, olha, quando for futuramente, eu queria que você encontrasse uma pessoa e disse o nome de uma pessoa bastante atenciosa, uma pessoa assim, para cuidar de você. Era o marido já aceitando a morte? Era o marido já aceitando aquela possibilidade e querendo, talvez, ajudá-la? E ela conta que ficou extremamente com raiva do marido porque era como se ele estivesse desistindo dela e da vida. E ela não poderia conceber essa perspectiva. O marido veio a desencarnar. Uma cena trágica, uma cena muito difícil, porque ela, ele quase faleceu nas suas mãos, ela procurando ajuda hospitalar. E aí ela encontra-se, encontrava-se num momento de muito luto, um luto muito pesado, um luto muito difícil, que acabou também desencadeando um quadro depressivo e ela começou um tratamento psicofarmacológico e psicoterapêutico ao mesmo tempo. E foi curioso que esse processo psicoterapêutico foi se desenrolando através dos tempos, através dos anos, e foi perceptível a mudança que ela foi tendo e a mudança que foi aos poucos. Em determinado momento, ela então se tornou espírita, ela já tinha uma certa simpatia pelo espiritismo, mas depois da desencarnação do marido, ela ficou mais fortemente vinculada ao espiritismo. E nessa vinculação, ela encontrou respostas, mas não só respostas, encontrou confiança, encontrou uma fé que pudesse sustentar a sua existência, porque muitas vezes o desejo dela era voltar a reencontrar o marido. Então muitas vezes ela tinha desejo de falecer e embora não tivesse coragem de cometer o suicídio, ela tinha pensamentos, tinha uma vontade de suicida indireta, por exemplo, cuidando menos da saúde. Ela, enquanto médica, começou a se proteger um pouco menos no atendimento aos pacientes, para quem sabe, pensava ela, adquirisse um adoecimento, adquirisse uma doença e pudesse também ter a bênção, sigando a sua visão da desencarnação e assim poder diminuir, acabar com aquela saudade tremenda. O tempo foi passando, ela foi naturalmente mudando, o consolo foi chegando e ela me falou uma frase bastante interessante, porque falávamos um momento sobre superação. Assim como uma cura, ela chegou no momento do tratamento psicoterapêutico com a ideia de que a superação seria como se fosse uma cura, em que a doença fica lá para trás, sendo que, por exemplo, como câncer, a gente sabe que precisa de tempos em tempos fazer um check-up para ver se o câncer não voltou, para ver se não tem algum sinal, etc. E ela talvez pensasse assim, antiga médica, oncologista que ela era, porque naquele momento ela estava, inclusive, em outro setor na pediatria. Mas, ela foi percebendo que esse não era o caso. Ela foi percebendo que a superação era um processo ativo continuado. Em determinado momento, eu então falei para ela, percebe agora que a superação não é uma corrida de obstáculo em que você pula o obstáculo e o obstáculo fica para trás? Por quê? Porque a memória do que passou, a memória do que seria, as memórias criadas do que seria a vida, as situações pendentes que ficaram, a dor que fica, ela fica, fica guardada na nossa memória, na nossa consciência e mais tarde no nosso inconsciente. E ela então falou, eu estou percebendo isso. Eu estou percebendo que a memória fica, mas o que vai mudando sou eu, mas esse é um processo ativo de querer viver constantemente. Muitos dias eu acordo com saudade, mas muitos dias também eu tento viver. Em determinada situação, ela me disse o seguinte, porque teve alguma situação em que eu tive alguma viagem, algo do tipo, e não tivemos a sessão naquela semana. E ela então voltou e falou, ainda bem que eu tenho essa semana, porque eu estava já com saudade da minha diálise. E eu achei curioso aquele processo, perguntei, como assim diálise? Ela disse, olha só, assim como nós temos as pessoas que têm uma insuficiência renal e precisam de uma diálise para poder sobreviver, eu também preciso daqui como se fosse uma diálise, para poder fazer uma limpeza, como ela colocou na figura de linguagem da minha parte mental e poder então continuar. E eu falei assim, mas você não acha isso uma dependência? E ela, e se for dependência? Não tem nenhum problema, como é que eu vou conseguir enfrentar isso só? Eu imaginei uma época, Léo, que eu poderia enfrentar só, foi por isso que eu relutei muito em procurar ajuda. E aceitei, depois de algum tempo, depois de muito tempo, na realidade, alguns meses, eu aceitei, mas eu já precisava de ajuda antes mesmo do processo de falecimento, eu vejo hoje que eu precisava bem antes e demorei. Mas hoje eu percebo claramente que não dá para ir passando por esse processo sozinha. Eu preciso de uma diálise emocional. Eu achei muito fantástico essa comparação espontânea que ela fez com os recursos médicos que ela tem, porque muitas vezes nós temos um preconceito enorme, sendo espíritas ou não, espiritualistas ou não, de procurarmos ajuda, porque procurar ajuda é como se fosse uma fraqueza e não um sinônimo de que eu preciso para poder junto me reerguer. Não como se fosse um processo ativo e aí vem já um ponto importante. A superação dessa jovem, que hoje se encontra num patamar totalmente diferente de vida, já não se encontra mais em processo terapêutico, a superação dela iniciou-se quando ela aceitou o fato de precisar procurar ajuda. Quando ela aceitou a própria angústia, quando ela aceitou o fato de que precisaria fazer algo nem que fosse uma psicoterapia, nem que fosse um recurso psicofarmacológico para poder sair daquele patamar. Então a superação começou aí e foi um processo ativo ao longo do tempo. Ainda hoje, agora já entre aspas abençoada com a nova com a maternidade no novo no novo matrimônio e um novo processo de vida, ela então faz um processo ativo de superação. E é essa perspectiva que eu queria passar nessa reflexão. A superação não tem como ser algo que eu deixe para trás totalmente porque esse fato do passado repercute em mim no hoje de uma forma mais intensa ou de uma forma menos intensa. Então superar um desafio envolve um processo ativo de aceitação de ajuda, aceitação de que o fato me consome de algum modo e um processo ativo de constantemente estar vislumbrando um futuro e construindo um futuro nessa perspectiva esse superar os desafios ele envolve não uma negação da dor mas ao contrário uma percepção de que dói e essa percepção de que dói talvez seja o primeiro passo para a mudança. Aí sim vem um segundo momento o encontro da felicidade que vem meio que junto ao mesmo tempo que eu estou aceitando a minha dor eu já estou aliviando a minha dor na medida que eu estou aliviando a minha dor eu já estou aberto a fazer algum processo de mudança nessa abertura de algum processo de mudança eu já estou me abrindo a colocar os pomos da felicidade o fruto da felicidade um pouco mais próximo da minha existência porque até então ela ficava pensando eu seria feliz se eu tivesse a vida com um fulano que desencarnou se eu seria feliz se eu tivesse feito isso ou aquilo sempre um plano que estava vinculado na cabeça dela ao futuro ex-marido que foi levado pela vida o que a vida quer de você eu perguntava algumas vezes já depois de um processo longo de terapia o que a vida quer de você justamente tirando o que você mais desejava essa é uma pergunta importante feita por Viktor Frankl um psiquiatra e psicanalista de origem judaica austríaco que fundou a terceira escola a terceira força da escola vienense de psicoterapia análise existencial nem sempre a vida traz o que nós imaginávamos nem sempre ela é do jeito que a gente queria e aí ao invés de ficarmos sempre indagando o que nós queremos da vida ele propõe o que a vida quer de nós trazendo justamente esse desafio essa dificuldade e essa pergunta pode nos mobilizar para o futuro para podermos então saindo do apego ao sofrimento saindo do apego ao passado ou a um futuro que não vai ser mais construído porque o presente se modificou acontecer um fato que faz com que os meus projetos não sejam mais colocados não tenham mais possibilidade de ser colocados em práticas do mesmo jeito que eu pensava antes eu preciso então de um processo ativo e essa pergunta é um processo ativo é um processo de ressignificação de reestruturação da rota e nessa reestruturação da rota eu vou então podendo escolher um pouco mais ser feliz nesse sentido eu queria abrir o livro dos espíritos entre as questões 920 e 922 em que Allan Kardec pergunta se o homem pode ser feliz se o ser humano pode ser feliz na altura da sua capacidade evolutiva qual seria a parcela de felicidade comum que nós teríamos para poder desfrutar aqui mesmo na existência porque a proposta interessante de Allan Kardec não é desfrutar uma felicidade apenas no futuro depois da desencarnação depois da morte mas sim desfrutar uma felicidade possível ao grau de digamos assim entendimento e de evolução já aqui e no agora e aí os benfeitores respondem algo bastante interessante que me parece ser uma das respostas mais completas sobre os ingredientes da felicidade porque é um ingrediente que não tem fórmula não existe uma fórmula geral para todos é um ingrediente que cada um precisa encontrar a sua fórmula mas de maneira geral esse ingrediente é composto por três elementos e os benfeitores dizem a consciência tranquila do ponto de vista moral a consciência tranquila a fé no futuro e do ponto de vista material a posse do necessário foi interessante ver essa jovem se redescobrindo essa jovem florescendo e mudando a partir de um fato tão traumático tão doloroso como a perda nessa perspectiva nesse momento o que a vida quis dela e ela foi entendendo o primeiro passo que o papel dela enquanto médica não era necessariamente vencer a morte que era um papel impossível mas estar junto aos pacientes mesmo quando não conseguisse vencer a morte e de uma pessoa que já era muito humana porque ela fazia isso não com uma visão digamos assim autoritária ou uma visão egocêntrica demais era uma visão humana dela poder estar junto com o paciente mas agora ela pode ampliar essa humanidade esse lado humano incorporando por exemplo um princípio que a gente chama da medicina paliativa em que mesmo que nós não temos uma terapêutica curativa nós temos sempre sim uma terapêutica a fazer até porque o termo terapeuta vem do grego terapeuin que significava estar junto ao paciente fazendo que o processo da natureza pudesse se efetivar o grego ele não tinha necessariamente uma visão tão intervencionista ele tinha uma visão de que os processos acontecem de acordo com a horta e natural e a gente tem ali a função enquanto terapeuta de acompanhar e de facilitar esse processo então ela ficou uma pessoa mais aberta a essa visão que ela não tinha outrora ela começou é curioso ela já tinha uma condição adequada financeiramente mas ela começou a cada vez mais viver de uma forma mais desapegada que talvez essa fala a posse do necessário não signifique dizer que a gente precisa abandonar todas as nossas construções materiais para podermos ser felizes mas nos fala nos faz um convite para poder rever os nossos passos será que a gente não está colocando muita parcela de felicidade nos bens que construímos quer sejam as posses financeiras quer sejam as posses patrimoniais ou quer sejam as posses de títulos e aí a felicidade pode ser muito mais simples já que do ponto de vista material ou seja do ponto de vista das posses apenas o que é necessário para podermos viver e aí ela começou a fazer uma outra perspectiva e claramente você via uma vida muito livre nesse aspecto uma vida com menos peso neste aspecto porque não ficava tão presa a objetivos de conquista e foi direcionado para outros objetivos ela particularmente fazia trabalhos bonitos muito magníficos em relação à assistência atendia além da sua parte profissional remunerada várias creches como pediatra fazia trabalhos em alguns interiores muito bonito com alguns médicos que faziam caravanas e nesse sentido ela pôde pegando esse princípio do que é necessário de fato para viver ela começava a me dizer várias vezes poxa quando você passa por uma perda dessa a gente percebe que não adianta ter controle a gente programou tudo eu estou com a casa montada casa comprada estava com a festa montada e aconteceu um revés que eu não tinha como imaginar e a gente começa a mudar o parâmetro e começa a perceber que nós podemos viver de forma mais simples em diversos aspectos psicológicos emocionais e materiais também mas além disso a fé no futuro eu fico vendo a história dela relembrando a história dela e contando para vocês com a permissão da mesma e fico vendo como a fé foi fundamental e quero dizer para vocês meus amigos que a fé me parece um ingrediente fundamental para podermos existir a fé nos dá uma segurança de que mesmo não tendo certeza do que há de vir eu vivo mesmo não tendo certeza do futuro eu vou dando os meus passos eu vou me caminhando a fé genuína ela não é necessariamente uma fé que necessita de respostas para poder existir é uma fé que caminha ao lado das respostas mas que mesmo sem respostas para tudo especificamente para tudo ela permanece por isso a fé no futuro a fé de um dia melhor a fé de que as coisas tem um caminho de que os fatos tem uma certa providência como diriam os estoicos um dos primeiros que trouxeram a ideia de providência no caso da vida e na visão espiritista a providência divina de que tudo tem uma razão de ser tudo tem um aprendizado como diziam os estoicos por exemplo Sêneca Epicteto a vida espera de nós a vida traz para nós o melhor porque tudo corrobora para podermos construir a felicidade se nós não percebemos o melhor é porque nós não estamos observando corretamente era uma fala estoica que combina muito bem com isso que a gente está dizendo de que há uma providência e a fé talvez seja um dos instrumentos não é o único mas um dos instrumentos mais eficazes de a gente poder fazer essa mudança de percepção e perceber algo além do óbvio percebermos para além do que a gente está tocando e vivenciando naquele momento mas além da fé do futuro a consciência tranquila a consciência de que eu estou fazendo o que eu posso a consciência de que não estou ferindo preceitos éticos tão graves a consciência de que estou tendo o meu papel a consciência tranquila quando então eu percebo a felicidade como sendo um composto dessas três ferramentas uma felicidade que eu posso construir eu começo a perceber que de fato eu posso sim escolher não quer dizer com isso que eu escolha os fatos da vida mas eu posso escolher a minha postura diante dos fatos se eu posso escolher a minha postura diante dos fatos eu posso ter uma postura maior de superação a gente tem até um conceito na psiquiatria positiva chamada de recovery eu não consigo muitas vezes me curar porque é uma doença que não tem cura muitas vezes mas mesmo assim eu posso construir qualidade de vida satisfação com a vida e esperança então eu posso superar nesse sentido e posso me sentir mais feliz porque embora com dores eu estou conseguindo acionar o significado da minha existência superação portanto na construção da felicidade não é um obstáculo que fica para trás e agora eu vou viver um mundo de abundância o mundo inteiro de felicidade completa uma árvore milagrosa cheia de douradas frutos não é bem isso felicidade mais real a felicidade mais possível de ser escolhida e de ser almejada e de ser buscada é aquela felicidade que envolve um processo ativo de aceitação um processo ativo de mudança de postura e de percepção da vida quando fazemos isso a dor fica mas ao lado da dor surge a esperança e a esperança vai diminuindo um pouco o efeito negativo da dor a memória fica mas eu vou construindo outras memórias porque eu estou me desapegando do passado e vendo um pouco mais o futuro então esse vislumbramento do futuro que às vezes me traz um novo amor como um filho como trouxe para jovem faz com que esse amor desabroche e eu vou então construindo um novo patamar nesse sentido meus amigos parece fantástica a proposta de Vicente de Carvalho ao dizer que só uma leve esperança em toda a vida mas nada disfarça a angústia que é viver nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda e o sonho da alma desterrada sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida essa felicidade que supomos a árvore milagrosa que sonhamos toda a reada de dourados pomos existe sim mas nós nunca a encontramos porque ela está sempre apenas onde nós a pomos e nós nunca a pomos onde nós estamos e nós estamos dispôl nos dourados imentos que 甲book indemụ sentOO ?! us us p us dourados let us us a can